A minha vida foi de muito sofrimento, muitos problemas. Eu era viciado em drogas, problemas difíceis de drogas, bebida. Cheguei a fumar maconha, cheirar muita cocaína e beber muita bebida alcoólica, todo tipo de bebida alcoólica. E com isso eu trouxe muito sofrimento para a minha vida, não só para a minha vida, mas para a minha família também. Para os meus familiares, a chegar até um ponto de, em uma noite, no meu apartamento, sozinho, eu ter uma overdose. E fui socorrido pela minha namorada. A minha namorada conseguiu me salvar naquele dia. E foi assim que eu cheguei até o Força Jovem Universal. Dessa forma, desse jeito, no sofrimento, perturbações, via vultos, ouvia vozes. Muitas perturbações na minha vida, muitos tormentos. Mas depois que eu cheguei e conheci o trabalho do Força Jovem Universal, então eu vi que tinha uma solução para a minha vida. Eu vi que eu poderia mudar, ser uma nova pessoa. Foi aí que eu comecei a participar, ver o trabalho, me envolver com o trabalho. E eu fui livre, fui liberto dos vícios, fui liberto das drogas, de todas as perturbações. Antes eu ouvia vultos, ouvia vozes, não vejo mais nada. Eu tinha pesadelos, insônia. E desde esse dia, desde quando eu comecei a participar do Força Jovem Universal, eu não tive mais nada na minha vida. Eu agradeço muito ao trabalho do Força Jovem, por ter me ajudado, me apoiado. No momento de dificuldade, de fraqueza, eles me levantaram e deram força. Eu agradeço ao trabalho do Força Jovem Universal.